Nós acreditamos que ela tem que ser de fato a coluna de integração ferroviária, coluna dorsal. Então, olhamos e vimos o que tinha de sair daqui e pensamos no trecho até a Estrela do Oeste. Esse trecho até a Estrela do Oeste está em torno de 70%. Varia, tem lugar que é 75, tem lugar que é menos, de 70, em torno de 65, e a média dá 70%. Esse trecho que sai daqui até São Paulo, Estrela do Oeste, passando por Minas Gerais, vocês tiveram, não sei se vocês estavam juntos, nós fizemos Iturama e a ponte sobre o Rio Grande, semana passada. Agora, está e tem dois projetos em andamento. Um, que é uma PMI, que é uma avaliação de interesse dos empresários em fazer dois trechos. Quais são? A Cailândia, lá em cima, até Barca Arena, no Maranhão, e a Cailândia, no Pará, até Barca Arena, no Maranhão, e aqui embaixo, de Estrela do Oeste, a Panorama, que é ali no Paraná. Depois disso, nós estamos fazendo a EVTE dentro do governo, de Panorama até Chapecó e de Chapecó até o porto de Rio Grande. No governo do presidente Lula, no PAC, nós fizemos o trecho de Açailândia, no Pará, até Palmas, no Tocantins, em torno de 500 e poucos quilômetros. Eu vou dar aproximado, depois, se vocês quiserem, eu vou pedir para o Paulo Sérgio dar os quilômetros precisos. Aí, nós continuamos até Ouro Verde de Goiás, porque isto aqui é um ramal para Anápolis. É um ramal. Ela estava prevista até Ouro Verde de Goiás. Nós acrescentamos um ramal de Anápolis. Ela foi concluída, as obras físicas todas foram concluídas, em maio desse ano, 600 e poucos quilômetros, se eu não me engano. 600 e poucos. Total, 855. 855, né? Esse último trecho, 855, 600 é o de baixo. Nesse trecho, eles estão agora em que fase? Hoje, inclusive, eu vi uma matéria no jornal. O que que acontece? Sempre numa rodovia ou em qualquer projeto, por exemplo, numa rede de transmissão, você tem a LO e você faz uma coisa que se chama comissionamento. Você fica comissionando para ver onde é que vai dar problema. O que vai dar, né? Algum vai dar antes de iniciar a operação. Aqui, a NTT emitiu uma licença no dia 25 de julho. Ela só emitiu no dia 25 de julho, quando foi publicado. Nesse dia, ela determinou para a Valec que ela tem de cumprir uma série de medidas. Então, medidas, ela tem de fazer uma série de medidas. Para quê? Para que ela esteja em condição de fazer os testes finais. Então, ela vai ter que substituir, por exemplo, dormentes de madeira, não por dormentes de concreto, é por de madeira mesmo. É que esses que estavam lá, a NTT achou que eles não estão bons. Por que tem de ser dormentes de madeira por dormentes de madeira? Porque a madeira é mais resistente para esse negócio que eles chamam de AMV, que é a movimentação que faz aquele transporte de uma via para a outra. Como a madeira é mais, eu diria, não é resistente, não. Ela é mais flexível do que o concreto, tem de ser de madeira. Então, tem de mudar eles. Tem também de ver aquilo que foi objeto de roubo ou de vandalismo. Então, tem de fazer todas essas medidas. A partir daí, aí começa a fazer testes. Testes significa que não vai poder andar na mesma velocidade. Vai começar devagar, depois vai crescer. De todos os testes, outros que eventualmente a gente não sabe quais são, que a NTT depois de fiscalizar pode tornar a exigir. Tchau. Tchau.